A Liga Portuguesa dos Bombeiros Profissionais tem uma nova sede. A chave foi entregue pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, depois de assinada à escritura de cedência por parte da Autarquia do Espaço na Quinta de São Cristóvão, no Lumiar. O Comandante da Liga dos Bombeiros Portugueses agradeceu o apoio da Câmara de Lisboa, deixando a garantia que a instituição vai prosseguir o seu trabalho ao mais alto nível em prol da população. António Costa elogiou a Liga e lembrou que Lisboa é a única cidade do país que tem um regimento de sapadores bombeiros. Os bombeiros voluntários são uma das instituições mais importantes do nosso país e uma especificidade de generosidade que o nosso país afirma. a nível europeu e sem prejuízo da grande importância e da grande valia dos serviços dos bombeiros profissionais e de que nós nos orgulhamos muito de termos no nosso município o único regimento de sapadores bombeiros do país, não podemos descurar essa mais-valia única do cidadão comum que, para além da sua hora de trabalho, para além do cuidado da sua família, tem a generosidade de dar a vida pela vida e que assume as funções de bombeiro voluntário. O edifício foi cedido em regime de direito de superfície por 50 anos, prorrogável por períodos de 25. A noite de seteira da segunda vez. A noite para o Burchmo CIDADE, eu! Bom, agora! A noite para o auxil estou a falar! A noite para o necessary da vida. A noite para o resistance. para o nosso canal. E aí Rá? Obrigado.